Bora lá, já brincaram de pedra, papel, tesoura? Já! Então vamos lá, quem perder, carinhada na farinha, hein? Criando memória entre padrinho e afilhado. Valendo! Pedra, papel, tesoura! 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 Vai filho, bota a cara dele na farinha! De novo! Vai Gui, só a chance! Vai filho! Vai! De novo! Pedra, papel, tesoura! Olha aqui, eu quero ver! Mais uma, quem fazer ganha, hein? Pedra, papel, tesoura! Aê! Quem ganhou, Xavi? Dois a um, hein? Uh! O texto! Ahhhh! Hahaha! Tchau.